O acordo veio lá de cima, de Brasília A articulação foi feita pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupe O anúncio oficial deve ser feito no final de semana E pela oitava vez, os irmãos Cid e Ciro Gomes vão mudar de legenda Para este educador político, articulações antecipadas de olho em 2018 Seria um nome novo chegando de alguém que já tem experiência em campanha nacional Já foi candidato duas vezes a presidente E o PDT não tem grandes nomes com conhecimento nacional Ao ponto de lançar alguém para fazer uma nova esquerda Já os aliados são unânimes em defender o nome de Ciro Gomes Como candidato à presidência da república O arco político não esconde de ninguém a preferência pelo partido de Leonel Brizola Tendo como foco um projeto nacional Se a coisa continuar nesse ritmo que está hoje A tendência para surgir uma terceira via é muito forte Se a gente pegar as duas últimas eleições presidenciais no Brasil Uma tentativa de terceira via que foi a Marina Uma tentativa, a gente pode até dizer assim, mal construída Ela, querendo ou não, ela deu muito trabalho E por falar em terceira via, Ciro Gomes pode estar aproveitando o momento de crise institucional Que vem castigando o governo da presidente Dilma Rousseff para fortalecer o seu nome na corrida pelo Palácio do Planalto Podemos estar se deparando com o fenômeno Eduardo Campos Que tem feito falta na oposição ao governo petista A Dilma não consegue impor um estilo de liderança Ela não tem um estilo de liderança Ela não consegue dialogar com o Congresso Ela não consegue dialogar com a classe política Mas no meio deste quebra-cabeça pode ter gente sobrando É o caso do deputado estadual Heitor Ferre Que já apresentou seu nome para disputar a prefeitura de Fortaleza Com a mudança dos irmãos e companhia para o PDT O prefeito Roberto Cláudio vai tentar a reeleição Agora como PDTista Vamos ver se o Heitor Ferre tem coragem de ser candidato a prefeito em outro partido